Como era o seu sentimento quanto ao inglês antes da imersão? Olha, eu, na realidade, eu nunca me vi falando inglês. Eu, eu, como que eu posso dizer? Nunca fui muito exposta à língua, nunca tive muita exposição em relação ao inglês, então eu não me via falando. E aí hoje eu percebo que eu já, pelo menos, consigo me expor mais falando inglês. Ficou com vergonha ou teve, ou veio com algum medo, bloqueio, quando dá pra cá? Vários. Eu achei que eu não ia falar, eu ia fazer voto de silêncio aqui dentro. Mas no final vai acontecendo naturalmente, sabe? Você acaba tendo que falar, e aí eu vim realmente pra isso, pra essa era a minha proposta, então naturalmente acaba acontecendo.